Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar meu planner de 2017, que, gente... Ah, meu Deus! Primeiro, quase cheguei quando chegou. Segundo, fiquei assustada, cara. Porque, assim, pra mim tinha sido ontem, cara, que eu tinha feito vídeo do planner de 2016, que eu comecei com esse negócio de planner, que antes eu nem sabia o que era isso. E passou rápido, né, gente? Já tá aí quase um ano do primeiro vídeo sobre o planner. Mas essa planner é a mesma coisa que a agenda? Sim e não. Então, digamos que a função é basicamente a mesma, de você anotar ali seus afazeres, o que você tem que fazer no teu dia, na tua semana, no teu mês, no teu ano, enfim. Mas no planner, a semana fica como se fosse, assim, em duas páginas, sabe? Vou pegar aqui, no caso do ano passado, pra vocês terem uma noção. A semana aparece toda aqui, em duas folhas só, entendeu? Já na agenda, cada dia uma folha tem que ir passando e tal. E eu lembro que quando eu comecei a usar o planner, foi justamente por isso, porque eu anotava, assim, as coisas e eu acabava não olhando. Não sei, eu não conseguia me organizar com a agenda, tá? Tipo, eu, Jéssica. E com o planner, eu consegui me organizar muito mais, que eu conseguia ver minha semana, assim, numa folha só, sabe? Basicamente, eu conseguia ali ver minha semana, conseguia planejar minha semana por ali. E assim, eu fui conseguindo me organizar melhor e minha vida mudou completamente com o planner, gente, de verdade. Fora que o planner tem esse lance legal que você pode decorar, né? Assim, a agenda é óbvia, você também pode decorar. Mas o planner, as pessoas usam mais também pra isso, sabe? Pra fazer decoração. Vou mostrar aqui uma que foi dessa semana passada, que eu fiz, ó. Toda bonitinha, sabe? Eu acho bacana, porque, assim, além de ser um passatempo na hora que você decora, quando a gente fala... Ah, mas eu não tenho tempo pra ficar decorando. Gente, sinceramente, você não tem tempo se você não quiser. Porque eu faço isso daqui em menos de 10 minutos, rapidinho, assim, sem pressa, assim, fazendo numa boa. Em menos de 10 minutos eu consigo fazer. Então, assim, você não tem 10 minutos da sua vida pra fazer isso? Enfim, né? Cada um usa o tempo do jeito que quiser. Eu me sinto muito bem perdendo 10 minutos da minha vida pra decorar e planejar a minha semana. Eu acho que deixa mais alegre, deixa mais... Sabe? Deixa mais alegre. Ponto. Ah, Jessica, o planner é caro. Sim, o planner é bem mais caro do que uma agenda. Mas também tem mais funções do que uma agenda. É maior do que uma agenda. Enfim, querendo ou não, são coisas completamente diferentes, tá? Meu planner do ano passado foi da Evertop, que é este daqui, ó. Coisa mais linda. Escrito coisa de Jessica, que eu uso mais pro meu blog mesmo. E nesse ano, gente, mais uma vez, é da Evertop. E é isso que eu vim mostrar pra vocês hoje. Chegou aqui em casa, gente. E basicamente, do jeito que chegou, eu deixei, ó. Tá aqui a caixa pra vocês verem. E abrindo aqui, ó. Pera aí. Tadam! Veio toda embaladinha. E, gente, um cheirinho maravilhoso. Um cheirinho muito gostoso. Assim que você abre a caixa, vem aquele perfume gostoso, sabe? Abrindo aqui, ó. Veio esse caderninho aqui. Gente, esse caderninho é muito legal. É o My Stickers. Ele é como se fosse... Como se fosse, não. Ele é um caderninho de adesivos pra você decorar o seu planner. É muito bacana. Esse caderninho aqui é a parte, tá? É vendido separadamente do planner. Então, assim, não vem junto. E aqui dentro, gente... Eu vou mostrar depois de uma olhada pra vocês, mas vem várias coisinhas pra você decorar. Olha meu bebê novo, gente. Que coisa mais linda. Ele vem assim também, ó. Todo embaladinho. Junto com ele, ó. Veio esse coisinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, se eu não me engano, vem junto com o planner mesmo. Esse aqui é mais ou menos como veio do ano passado, ó. Algumas cartinhas, né? Envelopinhos assim, ó. Pra você escrever, mandar cartinha pra alguém. Enfim. Hoje em dia é tão difícil isso, né? Mas eu acho super bacana, assim. Você escrever com a sua mão, com a sua letra bonitinha. Mandar pra alguém. Eu acho super legal. Vem esse bloquinho aqui também, ó. Um bloquinho de anotações. E também alguns adesivozinhos. Esse aqui, nem preciso dizer que eu amei esse aqui. Tem até snapchat. Que legal. Amei. Tem a câmera. Não tinha visto. Amei. Tem coisa também. Ai. Amei esse aqui, gente. Quero mais. E o planner em si. Aqui você pode escrever o que você quiser. E eu quero mostrar ele por dentro pra vocês, gente. Mas primeiro eu quero mostrar a diferença aqui. De tamanho, principalmente, do... Do ano passado. Do ano passado, não. Desse ano de 2016 com 2017. Esse aqui é o de 2016. E esse aqui, ó. O de 2017. Tá vendo? O tamanho, assim, mudou. Mas não tá nada muito maior, muito menor, não, ó. O de 2017 é menor. Um dedinho, basicamente, aqui do lado. Outra coisa, gente. Vocês podem escolher a capa que vocês quiserem, tá? Tem várias capas lá lindas, maravilhosas. Você fica doida. É difícil de escolher, sério. Mas, assim, eu não precisava escolher essa daqui. Que eu sou apaixonada até hoje. E nela eu coloquei... É... Esse plásticozinho aqui, transparente. Que eu achei esse nome. Tipo, é, contact, sabe? Eu colhei um contact porque ele era direto no papel, assim. Então, eu achei que fosse sujar muito rápido por ter coisinhas brancas, né? E tal. Então, eu coloquei um contact, ó. E ficou perfeito. Mas, eu lembro que quando eu comprei, eu falei, nossa, poderia ser uma plastificada, né? Alguma coisa assim. Então, assim, ó. Esse ano é diferente. Essa parte aqui é plastificada. Mas, gente, esse ano você tá podendo praticamente fazer o seu planner do jeito que você quiser. Porque você pode escolher a tua capa. Não só, assim, o desenho dela, né? Você pode escolher se você quer ela plastificada, se não quer. Enfim, tem várias opções lá pra vocês. Vocês podem escolher também, ó. Essa aspirava aqui, você pode escolher a cor. Ou então pode ser igual essa daqui, ó. Tá vendo que são diferentes? Você pode escolher também. Por dentro também, vocês vão ver que o meu, por exemplo, veio assim, ó. Sem pauta nenhuma. Mas, se vocês quiserem, vocês podem pedir com pauta, né? Com aquelas listrinhas, como era o meu outro. Vou mostrar pra vocês já já. Achei isso muito massa, porque é difícil a gente agradar todo mundo, né? Então, desse jeito, a gente consegue agradar todo mundo. Porque você vai escolher o que você quer, entendeu? Achei super bacana. Mas, enfim, gente. Chega a te falar e vamos mostrar ele por dentro, que eu sei que vocês estão curiosos. Então, bora lá. Então, como eu tava mostrando, ó. Vem esses envelopes, né? Com essas... Esqueci o nome de tudo aqui, gente. Enfim, ignore. Vem também, ó. Esse bloquinho de anotações. E aqui atrás, ó. Vem com essa fita adesiva aqui. Aquela dupla face. Sabe? Você pode tirar e colar onde você quiser. Pode colar, inclusive, ele no planner. Vem também os adesivos. Essa cartela aqui, eu tinha que ter umas 20 dessas. Porque, sério, eu amei. Veio esse aqui também, ó. Que são, tipo, alguns emojis. Veio esse também, ó. Tudo pra decorar, né? O planner, como eu falei pra vocês. E esse daqui de importante, feriado, comprar. E aquele caderninho, né? Que eu também tinha falado. Esse daqui, como eu falei, é a parte, tá? Que vocês compram. E deixa eu mostrar ele por dentro pra vocês, ó. Aqui são essas bolinhas. Coisa assim. Aqui tem o aniversário, né? Alguns lembretes. Esse também, eu achei bem bacana. Esse daqui de gravação, né? Mais algum, ó. De não esquecer foco. Mais aqui também. Esses daqui, eu achei super fofos. Que são de datas festivas, né? A maioria. Carnaval, páscoa, dia das mães. Aqui tem mais alguns. Esses adesivos, eu achei super bacaninhas. Olha só. E aqui, ó. Já é o contrário. Tem outros. Eu vou passando aqui rapidamente. Pra esse vídeo não ficar tão longo. Tem uma página aqui que eu já tava aqui olhando. Que eu amei. Tem essa. De anotações. Essa daqui, gente. Eu amei essa página. Já tô imaginando uma decoração com ela. Essa parte. Essa daqui, que são tipo umas fitinhas. Essa também. E só. E agora sim, gente. O planner em si. Como eu falei, essa parte aqui é plastificada. Vem com esse elástico aqui, ó. Pra você prender. Tem essa parte aqui pra você colocar os seus dados. Aqui já começa o planner em si. Aqui são informações relevantes de todo o ano, né? E coisas importantes. Aniversários. Enfim, o que você quiser colocar aqui. Passando, tem o calendário de 2016, 2017 e 2018. Aqui são algumas notações que eu achei bem bacana. Essa parte aqui. Que aí você coloca o site, o login, dica de senha. Que hoje em dia tudo tem senha, né, gente? Vários logins. A gente fica meio maluca. Então aqui, ó. Você pode colocar isso tudo. Então aqui já começa outubro. Esse ano as divisórias eu achei que estão mais simples. De uma certa forma é legal porque... Eu vou mostrar aqui um pouquinho desse ano de 2016 pra vocês. Aqui, ó. Nesse daqui, cada mês era de um jeito diferente. Tá vendo? Eu gostava muito. Embora que tinha uns outros que eu não gostava tanto, né? E tal. Eu achei que agora ficou mais clean. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é outubro. Aí o novembro, não tô estudando pra ver aí. Mas novembro já tem umas coisas assim meio geométricas e tal. E cada uma é de uma cor. Ó, dezembro já é liso também. Janeiro também é liso. O bacana também é que você pode colocar aqui, enfeitado, se você quiser. Colocar foto. Pode decorar também essa parte aqui. Eu achei super bacana. Fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. Não vai mudando tanto, não. Essa aqui tem bolinha. Junho também tem bolinha. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Então voltando aqui, ó. Abrindo aqui o primeiro mês, que é o mês de outubro. Tem o planejamento de outubro. Então é uma visão geral do mês pra você planejar o seu mês. E quando tem feriados, tá? Aparece aqui também, ó. Nossa Senhora Aparecida, dia 12. Foi o dia das crianças. Virando aqui, tem a parte de checkbox de objetivos. Então aqui você lista os seus objetivos, o que você quer pra esse mês de outubro, né? No caso, sendo outubro. E aqui começa com essa parte em branco, pra você fazer o que você quiser. Colocar aqui anotações, enfim. Aqui tem a parte checklist, aqui do ladinho, e de anotações. E o meu, deixa eu virar aqui a parte pra ser melhor pra vocês verem, ó. A semana, ela é em pezinha, né? Assim, eu esqueci agora o nome disso, mas tudo bem. Tem como também colocar assim, deitada, assim, né? Se você quiser. E as minhas dessa vez não vieram com pauta. O outro tinha, mas como eu falei, isso também tem como você escolher. Você pode pedir com a listrinha, sem a listrinha, enfim. Eu achei que essa organização, assim, ficou bem melhor do que o Planner de 2016, que eu já vou mostrar pra vocês. Eu achei que ficou mais clean e mais objetivo, sabe? Muita coisa que tinha no outro Planner, deixa eu mostrar aqui agora, eu não usava, ó. Por exemplo, esse aqui é o de 2016. Essa parte aqui do lado, ó, continua a mesma. Mas essa parte aqui de baixo, ó, que é de pendências, e essa parte do lado, que é de contas a vencer e objetivos para a próxima semana, isso saiu e isso era uma coisa que eu nunca usava, gente. Sério, nunca, nunca, de verdade, eu nunca usei. Então, achei legal isso aí, porque a gente ficou com mais espaço, né? Pra gente escrever, enfim, ó. Deixa eu mostrar aqui agora o outro. Tá vendo como ficou bem mais clean? Eu achei até pra você customizar e decorar, eu achei bem mais bacana. Então, aqui, ó, mais uma vez, continua o mês, ó, normalmente. Cada mês vai ser de uma cor diferente. Acabando aqui o mês, já tem um pouquinho, né, do outro próximo mês. Aqui tem o feedback do mês, também tinha isso aqui no de 2016. Então, enfim, você coloca aqui o feedback do mês. E aqui atrás, tem mais uma página de feedback do mês. Aqui tem pra ver e ler. Então, aqui tem os livros pra você ver. Pra você ver é ótimo, né? Os livros pra você ler. No caso, filmes e séries eu dispenso, mas eu sei que muita gente gosta. Então, eu achei super bacana, né? Vocês colocarem aqui o que vocês querem ler, o que vocês já leram. Enfim, organizar também em relação a isso. E por fim, tem essa parte aqui que eu achei a parte mais legal do planner. Sério, gente. Eu amei essa parte, que é a parte de controle financeiro mensal. Então, aqui você coloca as despesas que você teve no mês, qual foi o valor e pago como. Aí você coloca dinheiro, débito, crédito, enfim. E tem uma parte separada para o crédito, no caso. Você coloca aqui, né? O crédito, parcelas e o total. Então, por aqui você consegue se organizar financeiramente, falando, sabe? Sério, eu amei essa parte. E os outros meses, gente, são praticamente... Praticamente não. São a mesma coisa, ó. O que muda é a corzinha, tá vendo? Isso aqui é mais lilásinho, né? E tal. Então, eu vou pular toda essa parte. Vem pra cá. E vou mostrar pra vocês o final. Ó, chegando aqui em dezembro, então, tem essa parte. A hora é agora. Tem essa parte aqui, que é a parte smart. Que também tem no Plano de 2016. E eu confesso que eu não usei. Porque esse aqui é pra você que quer atingir alguma meta, sabe? Que tem uma meta a ser atingida. Então, aqui, ele explica direitinho, né? O que significa esse modelo smart. O que é cada coisa. Então, aqui tem algumas desse modelo, ó. Pra quem quiser. Aqui atrás tem a parte do telefone. Então, telefone, nome, telefone, e-mail e endereço. Pra anotações. E aqui, essa parte que é pautada. Também pra anotações, assim, em geral, ó. Tem algumas folhas dessa. Tem também essa parte quadricular. E essa aqui também, que é lisa. Que você pode também anotar. Fazendo anotações. Desenhar, enfim. E essa pastinha aqui, gente. Que eu amo essa pastinha que vem, ó. Que vem no final. Você pode colocar aqui documentos. Várias coisinhas bacanas. O meu de 2016, além de documentos. Eu coloco, tipo, o ingresso. De, sei lá, algum show que eu fui. Algum parque. Eu sempre coloco aqui dentro. Pra deixar guardado. E essa última parte aqui também. Uma parte, ó. Plastificada, ó. Enfim. E aí, gente? O que vocês acharam? O que vocês gostaram? Gente, sério. Eu amei demais. Eu tô muito apaixonada. Se eu tudo dá pra usar. Inclusive, eu já posso usar, né? Porque veio com o mês de outubro, novembro e dezembro. Se vocês comprarem, ó. Se vocês comprarem agora. Não vai vir com outubro. Se eu não me engano. Vai vir com novembro, dezembro. E depois do ano que vem. Isso assim. Você comprando agora em outubro, né? Que eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo. Mas assim. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Manda um e-mail pro pessoal da Avertop. Lá no site tem o e-mail deles. Que as meninas vão te responder. Eu sou super gente boa. Super legal. Eu tenho certeza que vão tirar todas as dúvidas de vocês. Mas enfim. Eu amei. Mais uma vez. Achei super bacana. Dessas diferenças. Dessas notificações que eles fizeram. Pra deixar mais a nossa cara. Mais assim. Agradar mais os clientes. Achei super legal mesmo. Mais uma vez. As meninas da Avertop. São de parabéns. Sério, gente. E as agendas. As agendas lá. Vocês tinham que ver as agendas. Eu até falei aqui, né. Que eu me dou muito melhor. Me planejando com planner do que com agenda, né. Mas gente. Tem uma reação tão linda. Que dá vontade de ter. Só pra ter. Coisinha de papelaria, gente. Eu amo. Sério. Me joga na de papelaria aqui. Olha. Vou sair de lá falida. Comenta aqui embaixo se vocês já usaram. Se vocês usam planner. Eu sou super adepta. Assim. Amo de paixão. E é isso. Clique aí bastante no gostei. Se você gostou do vídeo. Compartilhe com as amigas. Não esqueça de me acompanhar lá pelas redes sociais. Que eu sempre posto fotos da minha semana decorada por lá. Sabe? Eu decoro, vou confessar pra vocês. Mas quando eu decoro, eu posto por lá. Pra vocês verem, né. E tal. E é isso. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.